Hoje estamos aqui em um jogo muito, mas muito maluco, estamos aqui no Solar Smash. O nosso objetivo nesse jogo é destruir o planeta Terra. Pessoal, no planeta Terra tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, como vocês podem ver aqui embaixo. E daqui a pouquinho, pessoal, todo mundo vai ir para o espaço, literalmente, porque a gente vai explodir o planeta Terra. Como vocês estão vendo aqui, o planeta Terra é redondo, né, óbvio, mas tem como deixar ele plano também. E daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai deixar o planeta Terra planinho, planinho, tá bom? Bom, gente, aqui está o Brasil. Vamos ver se eu encontro a minha casa aqui em Curitiba. Ó, fica mais ou menos aqui, né? Eu posso enviar algumas coisas aqui para a minha casa, aqui para o Brasil. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, eu posso enviar um portal, tipo um buraco negro, tipo uma fenda. Eu posso enviar meteoro também e posso enviar uma lua aqui para o Brasil. E tem muita coisa, pessoal. Posso enviar laser, nave espacial, uma minhoca gigante. Isso aqui eu acho que é uma minhoca gigante. E, inclusive, eu posso mandar até uma árvore de Natal. Bom, gente, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou mandar uma lua. Ó, eu venho aqui, pessoal, e vou mandar uma lua aqui para Curitiba. Vamos nessa? 3, 2, 1 e... Foi. Meu Deus, está chegando a lua, pessoal. Mano! Já fui logo ali e veio, mano, na janela, se eu vi a lua. Está maluco, família? Gente, 300 milhões de pessoas, ó. É, acabaram indo para o espaço, literalmente. Olha isso, pessoal, 300 milhões de pessoas acabaram morrendo. E a lua destruiu o Brasil. Se eu mandar mais uma lua aqui, o que que acontece? Será que passa do outro lado? Vou mandar uma não, vou mandar logo duas, ó. Duas luas, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Mano, a gente está destruindo o planeta Terra. Vai. Nossa, mano, atravessou. Atravessou, gente, atravessou o planeta. E olha que bizarro, mano. Se a lua chegar no planeta Terra, mata todo mundo, velho. É óbvio, né, família? É óbvio, né, gente? Olha isso, meio que, sei lá, mano. É, desidratou a Terra. Sei lá como que eu posso falar, mano. Olha como que ficou a Terra, gente. Toda cinza, mano. Toda cinza. Tá, vamos mandar um monte de lua aqui, pessoal. Vamos mandar um monte de lua. O ataque das luas, o ataque das luas aqui no planeta Terra. Vamos até explodir. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Um monte de lua, um monte de lua, um monte de lua. Nossa. Imagine só se a gente conseguir colocar o sol, pessoal, aqui no planeta Terra. Eu, quando era criança, sempre ficava imaginando assim, meu. Já pensou se um dia, é... Alguma coisa atingisse o planeta. Mano, olha como que ficou o planeta Terra, mano. Caraca, velho, tá maluco. Não explodi não, mano. Pensei que se ela ia rolar uma mega explosão com tudo. Mas, pelo visto, não, gente. Pelo visto, não. Nossa, muito louco. Mas, bom. Tem outras formas também da gente destruir o planeta Terra, pessoal. Uma das formas que eu acho... Uma das formas mais loucas... Eu ainda não testei, mas eu acho que eu tô imaginando o que pode ser. Eu posso colocar um laser, pessoal. Um laser. Nossa Senhora, mano. Ok, vai ser o laser vermelho mesmo. É só vir assim, ó. Calma lá, calma lá. Mano, o que que é isso? Eu posso cortar a Terra no meio? Eu vou cortar a Terra no meio, pessoal. Eu vou deixar a Terra plana. Aí, galera, ó. Eu vou tentar cortar a Terra no meio. Estão vendo, ó? Que tá realmente... Ó, tá realmente cortando bem no meio, gente, ó. Vamos nessa, gente. Eu acho que tem como aumentar, inclusive. A força aqui, ó. Vamos deixar, tipo, sei lá, 3.5. É, a gente aumenta a força, ó. Ah, mas aí ele acaba destruindo muito, gente. Eu queria, tipo, um laser fininho, sabe? Já passo pra cá e vou dividir a planeta em dois. A gente já aproveita aqui, ó. E já divide a Terra em dois pedaços. Boa, galera, ó. Ó, a Terra, pessoal... Repartida ao meio. Olha que massa, mano. A Terra partida ao meio. Nossa, muito louco. Isso daqui, o que que é? Ah, ó. Eu posso jogar várias coisinhas aqui, ó. Várias coisinhas no... Vários mísseis, né? Ó, tipo... Vários mísseis aqui na Terra, velho. Nossa, que jogo bizarro. O que que é isso daqui? É uma explosão. Gente, até agora o que tá ganhando aqui desse jogo... Isso aqui vai explodir? Vai explodir isso daqui, mano? Até agora o que tá ganhando é esse laser, gente. O que tá ganhando é o laser. Isso daqui é muito louco esse laser. Muito, muito, muito louco. Bom, estou aqui de volta com a Terra, ó. Limpinha. Novinha. Eu não gosto de ET, né? Vocês sabem muito bem que eu não gosto de ET, né, pessoal? Deixa eu vir aqui, ó, de dia. Eu vou mandar, sabe o quê, pessoal? Vou mandar uma nave espacial aqui em Brasília, ó. Fica mais ou menos aqui, né? Vai! Uma nave espacial em Brasília. Deixa os ET fazerem o trabalho deles. Pô, mano. Era só pra pegar o... Só pra acabar com o Brasil. Não acabar com o Brasil todo. 300 milhões de habitantes, pessoal. Mano, e o que que é esse negócio aqui? Vamos ver o que que é esse negócio aqui. Tipo um... Mano, que negócio bizarro, velho. O que vai rolar? Mano, é um laser! Tá destruindo a Terra! A Terra virou um Sol? Meu... Explodiu! Não! 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 Evaporou a Terra! Brabo, hein? Esse... Mano, isso daqui foi muito louco, velho. Muito louco. Tá, gente. Tem outras formas também, ó. Vamos mandar aqui no mar. Vamos mandar aqui no mar esse negócio aqui, ó. Vamos mandar aqui o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, pessoal. Caraca, pegou um pedaço da Terra, engoliu! Foi no... Nossa, mano, aqui tem um buraco negro, gente. Tipo um portal. Pegou um pedaço da Terra, mano. Caraca, tá sugando tudo! Ó, ele vai pegar um outro pedaço da Terra, gente. Pegou, engoliu. Esse monstro aqui engoliu. Coisa absurda. Caraca, velho. Ó, vou pegar mais um pedaço. Aí, tipo um... 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 Buraco negro mesmo, literalmente. Aqui também tem um buraco negro, pessoal. A gente pode, tipo, sugar a Terra, ó. Caraca, que louco! O buraco negro, pessoal, basicamente é assim, ó. Mano, olha como que ficou a Terra, pessoal. Parece, tipo, uma bunda aqui, né, mano? Olha. Coisa feia. Tá, pessoal. Eu vou mandar aqui, ó. Chegou o Natal. Vou mandar algumas árvores de Natal. Vai ser uma árvore de Natal. No Brasil todo, ó. Aqui embaixo no Sul. Nordeste. Aqui no Amazonas. Vai. Chegou o Natal. Ho, ho, ho! Chegou o Natal. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso, velho? Tá triturando a Terra. Mano, tá triturando a Terra. Será que vai chegar do outro lado esse pinheiro de Natal? Meu Deus, mano. Que coisa absurda. Tá, vou mandar aqui desse lado aqui pra se chocar. Vou mandar mais desse lado aqui pra se chocar com a Terra. Desse lado aqui, ó. Mais árvore de Natal, pessoal. As árvores de Natal estão invadindo o mundo. Isso aí é o do outro lado mesmo, gente. Olha só as árvores de Natal indo lá pro espaço. Meu Deus, galera. Ainda tem dois... Duas milhões de... Duas bilhões de pessoas. No mundo. Não são os presentes, né, ó. São os presentes e tudo mais. Nossa, galera. Que... Que absurdo, hein, mano. Que absurdo. Agora a gente tá enviando, tipo, sei lá. Isso aqui parece que é uma minhoca, velho. Que negócio que é esse? Nossa, que negócio assustador, mano. Imagine. Do nada, velho. Nossa, isso daqui vai começar a andar por dentro do planeta. Vai começar a corroer tudo, gente. Olha o que que tá acontecendo com a Terra. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Pessoal, preste muita atenção. Nesse momento vai acontecer uma chuva de meteoros aqui no planeta. 3, 2, 1... E... Olha isso daqui, gente. Nossa, explodiu tudo. Meu Deus do céu. Tá, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Caraca, mano. Nossa, que absurdo, gente. Que absurdo. Eu posso vir aqui e aumentar, tipo, a velocidade e tudo. Você desligou? Não, a velocidade eu acho que vou deixar um só. Tá, vou mandar mais, galera. Vou mandar mais, vou mandar mais. Vamos ver o que que vai rolar. Ó, vamos lá, hein. Vamos encher, vamos encher, vamos encher. Caraca, mano. Vai explodir tudo. Ah, mas esse meteoro aqui é bem fraquinho, né, pessoal? Se eu mandar bastante aqui, ó. Muitos. Olha isso. Meu Deus, mano. Que absurdo. Mas, bom, gente. Não é só o planeta Terra que a gente pode pegar, não. A gente pode pegar Marte, alguns outros planetas. Vamos dar uma explorada aqui, hein. Vamos dar uma explorada aqui pra ver o que que rola, pessoal. Vamos cortar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Boa. Vamos cortar aqui pra ver o que que rola. Vamos ver o que que tem aqui dentro, pessoal. Não tem nada. É a mesma coisa, ó. É a mesma coisa que o planeta Terra mesmo. Dá pra deixar a Terra planinha, planinha. Bom, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. No planeta Terra. Eu vou tentar deixar isso daqui, mano. Planinho, planinho, planinho. Eu vou tentar cortar, pessoal. Ó, beleza. Cortei. Eu vou tentar... Manos, eu vou tentar cortar só a parte de cima. Ó, agora aqui... Aqui eu posso cortar bem, galera. Aqui, ó. Aqui eu posso até aumentar a velocidade, ó. Tamanho do laser. Aqui a gente aumenta o tamanho do laser. Ah, mas infelizmente, ó. A Terra lá vai ficando preta, mano. Olha como que ficou aqui embaixo, ó. Ficou preta, velho. Infelizmente. Queria deixar a Terra toda plana, mano. Quando eu vi esse game aqui, eu falei... Brother, eu tenho que deixar a Terra plana, velho. Tá, vamos já passar um laser aqui, ó. Monstrão, monstrão, monstrão. Tirar isso daqui. Ver assim, dá pra baixar um pouquinho a potência. Deixa planinha, 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 ó. Aqui, galera, dá aquela lapidada, ó, de leve, ó. Só que o negócio embaixo também, né, pessoal? Ela não pode ter nem um pouco de curva, velho. Ela tem que ser assim, igual uma pizza. Não pode ter essa... Não pode ter essa... Essa... Essa parte ondulada aqui embaixo, não. Ela tem que ser totalmente... Tem que ser totalmente planinha, família. Ah, tá maluco, família? Tem que ser totalmente plana, velho. É, galera, eu acho que isso daqui é o mais próximo que eu consegui deixar a Terra plana, ó. Isso daqui é o mais próximo. Bom, gente, aqui o Solar Smash. Teste aí o game. Você pode jogar também. É muito engraçado. O game dá pra fazer muita coisa. E basicamente é assim que ficou a nossa tentativa da Terra plana, pessoal. É mais ou menos, é mais ou menos. Eu vou mandar esse bichão aqui. Não, agora eu vou fazer o seguinte. Vou mandar um... Um... Um portal aqui, ó. Um portal no meio, ó. Pra sugar tudo. O pouco que restou. Aê! Vamos explodir logo esse trem aqui, família? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Isso daqui... Isso daqui faz explosão absurda, isso daqui, pessoal. Olha a explosão. Vai corroer tudo. Depois... Já era, mano. Já era mesmo. Nossa, ficou massa, hein? Parece que é o sol, mano. Ele explodiu tudo. Que massa. E é isso, pessoal. Valeu a todo mundo que acompanhou aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí pra ninguém perder os vídeos novos. Lembrando que todos os dias sai três vídeos aqui no canal. Onze da manhã, duas e meia e às nove da noite. Então, se inscrevam no canal aí. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.